Boa tarde, webespectadores da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos aqui para mais uma transmissão do programa Itajubá Shopping e hoje nós estamos na Alta Escola Minas Gerais. Sabe aquele seu sonho que você deixou lá no fundinho da sua gaveta de você tirar a sua CNH? Pois é, nesse ano de 2023, vamos lá tirar esse sonho da gaveta e fazê-lo tornar realidade, porque aqui na Alta Escola Minas Gerais é onde os seus sonhos se estão na realidade e aqui ao meu lado, eu vou chegar aqui com ele, que é uma das pessoas que realmente vai conseguir te auxiliar na realização do seu sonho, não é isso mesmo, Boaz? É verdade, a gente está muito contente, este ano que passou, 2022, foi a Alta Escola que mais aprovou e 2023 agora a gente está a todo vapor, já estão aprovando os alunos, alunos do PCD, a gente está muito contente neste ano de 2023 pelo que está acontecendo, as realizações que estão acontecendo, estão muito felizes sim, viu? Certo, e falando em 2023, essa alegria que vocês têm, que vocês estão tendo, já tem o quinto veículo aqui, vamos dar um spoiler aqui para o pessoal, só este que está aqui é o quinto veículo ano 2023, que já chegou aqui para a Alta Escola Minas Gerais, não é mesmo? É verdade, a gente conta com uma frota de 12 veículos, categoria B, e esse é o quinto carro 2023, então quer tirar sua habilitação, quer andar numa ferramenta que vai fazer os seus sonhos se ensinar na realidade, vem para a autoescola. Imagina uma autoescola que tem, já no ano 2023, com cinco carros 2023 para tirar sua habilitação, é muito bacana. A gente conta com um carro também para portadores de necessidades especiais, aquele você que quer realizar seu sonho, que tem alguma imobilidade, que acha que não consegue, vem para a Alta Escola Minas Gerais, a gente vai estudar seu caso, a gente tem adaptações para você, vem realizar seu sonho com a gente aqui, ó. É isso aí, ó Boaz, e além desses veículos, vocês também têm micro-ônibus também, tem a parte de moto também, vocês têm as motos para o pessoal tirar sua habilitação, não é isso mesmo? É isso, a categoria A, nós é autoescola completa, a categoria A, B, C, a categoria C, o jovem que tem menos de 21 anos de idade, que hoje o mercado está aquecido de transporte, vem tirar sua carteira C, categoria D, para quem quer dirigir uma van, vem, a autoescola Minas Gerais está aqui. Então é uma autoescola completa, temos cursos de 8 da manhã às 10 da noite, você consegue tirar seu curso de legislação em uma semana só. Então, rapidez, agilidade, preço, bom preço, você venha, negocia com a gente, a gente tem várias formas de pagamento, pagamento do balcão, cartão, a gente quer fazer os seus sonhos se tornar realidade, sim. E é bom o pessoal aproveitar ainda, nesse mês de janeiro, a gente está quase no finalzinho de janeiro, mas é bom você garantir o seu horário aqui na autoescola Minas Gerais, porque daqui a pouco começa a faculdade, começam seus estudos, e vocês já estão preparados para essa época agora de volta às aulas, como é que está a questão dos horários em si, não só da prova legislativa, mas também da aula prática, como é que está? Ah, vamos falar para o pessoal. Isso, você que trabalha, ou primeiro, segundo, terceiro turno, a autoescola tem uns horários adaptados para você tirar sua carteira, você é estudante de EFEI, FEP, as universidades que tem aqui em Dejubá, você, venha realizar seu sonho, você vai formar ainda já habilitado, e tem umas formas de pagamento que é especial para vocês, seu sonho se torna realidade, sim, na autoescola Minas Gerais. É isso aí. Boaz, vamos falar para o pessoal o horário de atendimento, para o pessoal vir aqui, tomar um cafezinho, fazer a negociação, qual que é? Ó, a secretaria abre das 8 às 7 da noite, sem intervalo de almoço, e aulas teóricas e aulas práticas, começa às 7 da manhã e vai até às 9 e 20 da noite. Certinho. Boaz, muito obrigada, viu? Mais algumas considerações finais? Sim, a gente está muito contente, agradecer às cidades vizinhas também, Peranguim, Cristina, todas as cidades vizinhas. E você, que é portador nas cidades especiais, quer realizar seu sonho? A autoescola Minas Gerais, ó, tem um coração muito grande para você, a gente gosta de fazer seus sonhos se tornar realidade. Diretamente da autoescola Minas Gerais, Aline Cristina, para o programa Itajubá Shopping. Tchau. Tchau.